Olá pessoal, que grande satisfação ter vocês aqui novamente comigo. Vamos estudar hoje sobre Segredos dos Animais, a aula Componente Curricular de Biologia. Eu me chamo Elinize Pereira, sou uma mulher negra, tenho cabelos crespos, agora hoje estão presos, estou com um casaco porque está frio, estou com a camiseta do Prenim por baixo, camiseta do programa. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco com quadro branco e dois monitores. Aí mais no cantinho da tela temos a professora, a intérprete de Libra, professora Lucimeia e também aqui no estúdio a professora Suzana. Partiu passar? Simbora! Vamos falar então sobre o segredo dos animais, algumas características específicas dos filos do reino animalia. Começando então pelo filo porífera. Neste filo os indivíduos têm grande presença de poros, então o seu corpo é formado como se fossem buraquinhos, são poros. Esses poros então, eles vão fazer com que a água entre e saia do indivíduo. Eles são animais césseis, são animais que ficam fixos no substrato e que se alimentam através dessa filtração, dessa entrada e saída da água. Então a água tem substâncias, estão ali as substâncias na água. Aí, por exemplo, a esponja aqui da imagem, ela vai filtrando, a água vai entrando nos orifícios, nos poros da esponja, na parte externa do indivíduo, vai entrar e vai sair aqui pela parte interna do indivíduo. Então esse movimento, ela vai ficando ali algumas substâncias, substratos no tecido do indivíduo e ele vai se alimentar com essas substâncias que ficam grudadinhas aqui nesse processo de filtração. É importante também que esse processo ele vai filtrar a água, a esponja vai estar se alimentando e no mesmo tempo filtrando a água. As esponjas, elas não possuem tecidos verdadeiros. O que isso significa? É que as suas células, elas são muito semelhantes entre si. As células, elas não vão se especializar, formar tecidos especializados. Elas são muito semelhantes. Então por isso também é chamado que não tem tecido verdadeiro. Certo? É isso que significa. E os principais representantes do filo porífera são as esponjas. Até uma brincadeira ali, o Bob Esponja, para vocês poderem lembrar melhor a representação então do filo porífera. Professora, por que você está falando em filos? Porque o reino animal, animalha, ele é classificado, como todos os reinos dos seres vivos, são classificados lá, reino, filo, classe, ordem, família, gênero. Então, nós estamos falando de uma classificação abaixo do reino, que seria filo. Claro que dentro desses filos tem outros grupos, muitíssimos outros grupos de seres vivos. Mas nessa aula vamos se ater aos filos e às características gerais, até para quando lá tiver na prova algum filo, o nome de algum filo, você já imagine, já venha na mente as características gerais. E aí vai ajudar bastante ao raciocínio da questão, no raciocínio da questão. Então, não adianta ser muito específico nos filos, nas classes, nas espécies, se a prova lá do Enem, ela vai trabalhar mais com a tua lógica, o teu raciocínio, a tua interpretação. Então, acredito que seja muito importante a gente saber, principalmente, uma parte básica geral de cada filo, de cada reino, que aí vocês vão bem lá na questão, tá gente? Então, o próximo filo é o filo quinidária. Nesse filo, então, os animais vão possuir uma cavidade gastrovascular e apenas uma abertura, uma só abertura, que vai funcionar tanto quanto boca, quanto ânus. Então, a substância, o alimento vai entrar por essa abertura, ali o indivíduo vai digerir esse alimento e vai escritar pela mesma abertura que entrou, tá? E os principais representantes desse filo são as anêmonas do mar, caravelas, as famosas medusas, né? As mães d'água, que acontece bastante acidente nas praias, né? Com os seres humanos, que dá aquelas queimaduras. Essas queimaduras, o que dá essa sensação, né? São os quinidócitos, que também são característicos dos indivíduos desse filo, tá? Então, são substâncias que atuam lá para paralisar a presa quando vai se alimentar. A presa está ali nadando, está ali no mar, no ambiente que está, por exemplo, uma anêmona, uma mãe d'água, aí fica presa nesses tentáculos e aí esses tentáculos vão liberar os quinidócitos lá, as quinidas, e aí depois a presa vai ficar paralisada e aí a mãe d'água, o indivíduo, vai se alimentando, vai digerindo a presa ali que está grudadinha nos tentáculos e paralisada. Então, é assim que é a nutrição, né? A alimentação básica dos indivíduos do filo quinidário. Filoplatiomintes. Bom, os indivíduos aqui também são chamados de vermes achatados, porque eles são achatados mesmo, certo? Eles também vão possuir uma cavidade, uma só, cavidade gastrovascular e apenas uma abertura que funciona também como boca e anos. Então, os principais representantes desse filo estão as planárias. Então, aqui nós podemos ver essas duas primeiras figuras, algumas planárias, né? Aqui também. Temos também o Xistossoma mansoni, aqui da parasitose humana, que é um parasita humano. Temos também a tênia, que são representantes desse filo. Percebam que são bem achatados mesmo, tá? Então, plati quer dizer achatado e eumintes quer dizer verme, tá? Então, platiomintes, vermes achatados. Filonematuda. Esses aqui já são cilíndricos, tá gente? Não são achatados. Eles são cilíndricos e as extremidades deles são afiladas. Então, a lombriga, né? É uma das representantes desse filo. A Ascaris também é uma representante do filo. Também são parasitas humanos. Aliás, tem vários parasitas, né? Mas eles parasitam também humanos. Filo molusca. É injusto falar de ser parasita, né? Tem vários do filo nematoda que tem vida livre, que estão vivendo lá suas vidas livres, mas eles não parasitam ninguém, tá gente? Só para deixar claro isso. Filo molusca. Filo molusca, eles vão apresentar o corpo mole. Muitas espécies são marinhas, mas há representantes de água doce e terrestre, tá? Algumas espécies possuem conchas, outras não, tá? Como o polvo, por exemplo. O polvo não possui concha. Então, os principais representantes, temos o polvo, o caracol, o caramujo, a onstra, a lula, temos náutilo, a lesma. Então, esses animais aí de corpo mole, a maioria com concha, né? Mas tem também sem concha, são os representantes do reino molusca. Os famosos moluscos, certo? Reino anélida. Eles apresentam o corpo formado por vários anéis fusionados. Aqui dá para ver bem nessa imagem aqui da minhoca, os anéisinhos. Então, os indivíduos desse filo, eles vão ter esses anéis fusionados. Os principais representantes, então, desse filo estão as minhocas, que é da classe oligoqueta, as nereidas da classe poliqueta e as sanguessugas da classe irundinha. Artrópoda. Os artrópodes. Eles são um grupo mais diverso. Tem diversas formas, morfologias, que voam, que não voam, os terrestres, os aquáticos. Então, eles são muitíssimos diversos. Só que a característica principal de todos eles é que eles têm presença de apêndices articulados, que se articulam, e um exoesqueleto rígido. Esse exoesqueleto, ele vai impedir o crescimento, o crescimento desses indivíduos. Então, por isso que eles fazem a troca desse exoesqueleto, que é a equidise. De tempo em tempo, a gente vê essa pele, é como se fosse uma pele deles que eles trocam. Então, essa troca é realmente para ver o crescimento do indivíduo. Então, temos os mosquitos, as borboletas, os ácaros, capatos, desculpa, os cirizinhos, as aranhas, os escorpiões, temos as lacraias. É muito diversificado esse grupo. Equinodermata, os equinodermos. Então, o principal ambiente deles é um ambiente marinho. Eles possuem um esqueleto interno, já, formado por placas calcárias rígidas, bem rígidas. Algumas espécies, então, vão possuir espinhos, recobrindo o seu corpo, e outras possuem projeções pontiagudas provenientes do esqueleto. Então, os principais representantes dos equinodermatas estão as estrelas do mar, serpente do mar, bolacha da praia, o lírio do mar, pepino do mar, e o ouriço do mar. Gente, eu não sabia que bolacha da praia era animal. Gente, se vocês verem esse bichinho aqui na praia, ele é um animal, tá? Cuidem bem dele, devolvam lá para a água. Não deixem ninguém ficar brincando, tadinho, do bicho, né? Deixem o bicho em paz. Ou deixem só o bicho em paz, não deixem nada. Então, muita gente não sabe que a bolacha da praia é um animal. Nem a esponja, né? A esponja é um animal também, gente. Está no reino animal lá. Se alimenta, semelhança com as características do reino animal, todas. Então, desde as esponjas lá, que eu falei para vocês, do reino porífera, até aqui, então, nós vemos o reino animal. São animais, lembrando disso, tá? Gente, a partir daqui, nós temos também o filo cordata, tá? Mas o filo que é mais vulgarmente falando, né? Popularmente falando, que são os vertebrados. Mas a gente vai ver que não é legal falar que é os vertebrados, tá? Mas daí, nós vamos falar isso na aula de número 9, tá? Na próxima aula de número 9. Aí é só uma aula sobre os cordatos, tá? O filo cordata. Então, nessa aula, nós vamos ver mais, é sobre esses filos aqui que, popularmente falando, são invertebrados. São animais invertebrados. Certo? Então, vamos para as questões do Enem, relacionado, então, a esse grupo aí que a gente estudou hoje. Esses grupos, né? Que a gente estudou hoje. Enem 2020. Aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros são representantes da classe dos aracnídeos, tá? Então, a classe é aracnídeo. Esses animais são terrestres em sua grande maioria e ocupam os mais variados hábitats, tais como montanhas altas, pântanos, desertos e solos arenosos. Podem ter sido os primeiros representantes do filo artrópoda a habitar a terra seca, né? Porque tem outros representantes, né? Como a gente viu ali, que eles habitam os mares, né? Ambientes aquáticos, como as lagostas lá, por exemplo. O ciris. Então, esses indivíduos aqui, né? Podem ter sido os primeiros a habitar a terra seca. Tá, tem aqui informação, conhecimento, beleza? Agora, a característica que justifica o sucesso adaptativo desse grupo na ocupação do ambiente terrestre é a presença de... Qual é a característica que vai justificar, então, esse sucesso que eles tiveram no ambiente terrestre? É a presença de quê, gente? Letra A. Que lísceras e pedipalpos que coordenam o movimento corporal? Será que esse sucesso está relacionado ao movimento corporal? O que vocês acham? Vão pensando aí. B. Excreção de ácido úrico que confere estabilidade ao pH corporal. Letra C. Exoesqueleto constituído de quitina que auxilia no controle hídrico corporal. Letra D. Circulação sanguínea aberta que impede a desidratação dos tecidos corporais. Letra E. Sistema nervoso ganglionar que promove a coordenação central do movimento corporal. Então, já escolheram qual que vocês acham que é a certa? Vamos ver. Bom, a letra C é a correta, tá? Mas vamos ver os porquês. A letra A. Ela vai estar incorreta por quê? Porque as quelíceras e os pedipalpos, eles vão coordenar o movimento. E o movimento não está relacionado ao sucesso terrestre, tá gente? Porque o movimento, ele está lá presente em praticamente todos os artrópodes. Então, ele não vai justificar esse sucesso no ambiente terrestre, tá? A letra B está errada. Por quê? Porque a excreção do ácido úrico, ele vai ocorrer principalmente nos insetos. Não é uma característica que está presente nos artrópodes todos, tá? Ele vai ocorrer principalmente nos insetos e pouca coisa nos outros indivíduos, nos outros grupos. Então, o exoesqueleto constituído de quitina, né? Que é a correta. Por quê? Porque esse exoesqueleto, ele também vai... Ele tem um lado ruim, entre aspas, que vai impedir, vai lá dar uma barreira no crescimento, né? Um obstáculo no crescimento deles. Mas tem um lado bom para eles, e muito bom, né? Porque vai evitar a perda de água no ambiente terrestre. Às vezes, eles vão por lugares que tem pouca água no ambiente, né? Ambiente árido. Então, evitar essa perda de água trouxe um sucesso significativo aí na adaptação desse grupo no ambiente terrestre, tá? Então, por isso que está correta. A letra D não está correta, porque a circulação sanguínea aberta, gente, não é vantajosa. Até porque os outros grupos também que tiveram sucesso em ambiente terrestre, como os cordatos, por exemplo, os mamíferos, eles têm circulação sanguínea fechada. Então, não é vantajoso para eles. Não seria vantajoso. Letra E está incorreta, por quê? O sistema nervoso glanglionar, ele existia lá nos peixes, tá? E isso não confere o sucesso adaptativo para o ambiente terrestre, tá? E sim para o ambiente aquático. Então, a letra C é a correta. E nem em 2021, no ano passado, a curcumina, uma das substâncias que confere a cor alaranjada ao açafrão, pode auxiliar no combate à dengue, quando adicionada à água, de criadouros do mosquito transmissor. Essa substância acumula-se no intestino do inseto após ser ingerida com a água do criadouro e, quando ativada pela luz, induz a produção de espécies reativas de oxigênio que danificam de tal, de forma fatal, o tecido do tubo digestório. Então, a forma de combate relatada tem como atividade o quê, gente? Letra A, morte do indivíduo adulto. Letra B, redução da eclosão dos ovos. Letra C, comprometimento da metamorfose. Letra D, impedimento do desenvolvimento da larva. Letra E, repelência da forma transmissora da doença. Então, vão escolhendo aí qual é a que vocês acham que é a certa. Eu vou dar uma dica aqui, para nós lembrarmos de como é o ciclo de vida do adulto, do mosquito, desculpa. O ciclo de vida do mosquito. Aqui, então, nós temos um mosquito, um indivíduo adulto, que, nesse caso, é o mosquito Aedes aegypti, que é o que pode transmitir as doenças, as doenças especificamente. Depois, a fêmea, ela vai depositar os ovos na parede de um criadouro, bem próximos à água. Então, aqui, os ovos depositados ali no criadouro do mosquito. Lembrando que o criadouro de mosquito pode ser qualquer coisa que acumule água, desde uma tampinha de garrafa até uma caixa d'água destampada. Então, o mosquito vai encontrar ali um ambiente propício a qualquer tamanho, a qualquer quantidade de água parada para ele estar ótimo. Então, vamos cuidar a água parada aí, gente. Então, os ovos vão eclodir no próximo período chuvoso, onde entra em contato com a água. Então, ele vai eclodir e vai ser liberado lá na água. Sendo liberado na água, então, vai ser desenvolvida a larva. Após a eclosão do ovo, o Aedes aegypti torna-se uma larva, que é a fase aquática. Então, a fase aquática é a fase da larva, certo? Então, prestem atenção nesse fato aí. Em condições favoráveis, o período entre a eclosão dos ovos, aqui até a larva e a pulpação, gira em torno de cinco dias. Aí, da larva se transforma, então, em pulpa. Aqui a pulpa. A fase de pulpa dura, em média, três dias e durante esse tempo permanece na superfície da água. Então, sai do ambiente aquático, não sai, mas sai ali do ambiente, lá de dentro da água e vai mais para a superfície. Fica aqui, meio que boiando a superfície. Então, para que isso? Para facilitar o voo depois que completa a transformação. Então, vai ficar na superfície e aí depois vai para a fase adulta de novo. Então, isso aqui é um plus para vocês conseguirem responder melhor aí a questão. Então, como a fase aquática é a fase da larva, a letra D que está correta. Porque ali, como a substância vai atuar no tecido do tubo digestório, no tecido do tubo digestório, ali na, quando vai, a substância vai ser adicionada na água, né? Daí vai montando o quebra-cabeça. Vai se acumular no intestino do inseto. Como é que vai se acumular no intestino do inseto? Por exemplo, aqui a B, na eclosão dos ovos, não tem como, né? Então, vai ser na larva mesmo, até porque a larva está bem em contato ali, ó. Está bem em contato com o ambiente aquático. Então, nessa fase aqui, que vai atuar a substância. E a única questão aqui que diz a B, a larva é a D. Por isso, vai se tornar mais fácil de responder. Enem 2018. Insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que seria o desenvolvimento completo do indivíduo. Então, a holometabolia é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e o adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitos. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Então, só para vocês lembrarem o que é a holometabolia, nada mais é do que esse ciclo aqui, ó, completo, que é os ovos, que se transformam em larva, que se transformam em pulpa, que se transformam em adulto. Depois o adulto vai liberar os ovos e assim por diante. Então, isso aqui é a holometabolia. Bom, esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies. Em razão de quê, gente? Por que esse tipo de desenvolvimento está relacionado a essa diversidade toda? Letra A. A proteção na fase de pulpa favorecendo a sobrevivência de adultos férteis. Será que é por causa disso? Não é, gente, por causa disso. Por quê? Porque essa fase é a mais vulnerável, né? A fase de pulpa, ele fica lá paradinho, não tem nem como fugir. Então, não foi por causa disso que favoreceu aí essa diversidade toda. Letra B. Produção de muitos ovos, larvas e pulpas, aumentando o número de adultos. Será que é por causa disso? Não, gente, não é por causa disso, porque a produção de muitos ovos, tudo isso não dá garantia que vão ser todos adultos. Então, isso não vai dar a garantia que as espécies sejam mais frequentes e mais diversas. Letra C. Exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases de vida. Gente, em geral, os insetos voadores, eles vão evitar a competição, porque eles estão lá voando, eles podem ir para diversos ambientes. Para que competir se pode, para que gastar energia lá competindo se pode ir para outro hábito, a gente que está lá sozinho, né? Então, eles ficam ligados nisso. Então, isso é uma boa pedida. D. Ingestão de alimentos em todas as fases de vida, garantindo o surgimento do adulto? Gente, na fase da pulpa, ele não se alimenta. Tá? Então, está errada, porque, ó, ingestão de alimentos em todas as fases de vida. Então, nem em todas as fases de vida ele vai ingerir alimento. Então, está errada. E. Utilização do mesmo alimento em todas as fases de vida, otimizando a nutrição do organismo? Também não, porque os alimentos são diferentes, tá? Então, a resposta é a C. Parabéns. Gente, essa a gente vai deixar para um próximo, uma próxima oportunidade. Partiu passar, espero que vocês tenham gostado. Beijão! Beijão!